Paraná do canal Amigos da Sinuca Londrina Estamos na terceira partida Umaia versus canhoto 2 SC Secondo Lembrando!! sempre que esse campeonato tem o apoio e patrocínio de Robs Topado, Garfil, ZPEC Manutenções, Hélio Manutenções e IPM Fechadores, ok, galera? Também estamos no Facebook e no Instagram, pessoal. Vai entrando aí, vai deixando os comentários, like é ok, galera? Vai, outro. Fecha esse controle aqui. Fecha o controle. Salve, galera. Boa noite. Aqui, quem fala é Paulo, Londrina, Paraná. Terceira partida entre Maia, Veros e outro, pessoal. 2x0, Maia. Juntos disputadíssimos. Estamos aqui na quinta rodada, sexta rodada de Sinuca, Reca Palmas, Londrina, Paraná, pessoal. Devido ao Coronavírus, jogo bem restrito. Tanta gente na mesa, só os dois jogadores. hoje eu tenho uns 3, 4 metros de chance narrando e gravando, ok, pessoal? E o outro versus Maia, galera. Terceira partida. Lembrando sempre, pessoal, que esse campeonato tem apoio e patrocínio de Rob, estopado, Zetec, manutenção de bomba, garfilme, RPM, fechadores, IELIC, manutenção de garrel. O Maia agora deu branco, pessoal, lembrando que é castigo simples, sai sempre a menor bola da mesa. Maia versus Canhoto, galera. Estamos aqui na terceira partida, pessoal. Lembrando também que estamos no Face, no Instagram, hein, galera? Acompanha aí, pessoal. E vamos divulgar o canal Amigos da Sinuca Londrina, pessoal. Lembrando sempre que esse canal tem pouco mais de três vezes, hein, galera? Já estamos aí virando aí os 200 seguidores, pessoal. A meta até final do ano é passar de mil inscritos, hein, pessoal? Vamos divulgar aí porque quanto mais gente vê, mais visibilidade vai ter e mais apoio e patrocínio vai ter futuramente, hein, galera? Devolve aí para os amigos. Vamos se inscrever no YouTube, no canal Amigos da Sinuca Londrina, ok, galera? E pula na página aí de vocês, no Facebook. Vamos fazer uma corrente aí para duplicar esse número de inscritos, pessoal. Vai dar uma tacada forte agora, não matou. Não enjeito muito. O jogo está em aberto para os dois, hein, pessoal? O canhoto mata as ímpas. O canhoto está com a bola 7 a 9 aí na mesa. O Maia está com oito aqui em cima. E mais duas pá lá embaixo, pessoal. O dedo está em aberto, hein? Lembrando que o Maia já venceu dois. Se vencer essa, vai treino zero. O canhoto vai buscar pelo menos essa bola. O jogo é tenso, é disputadíssimo, hein? O show nova ali no meio, não caiu, quase, praticamente, ficou colado na tabela, pessoal. O Maia está com oito aqui na boca. O C lá embaixo, o pato colado, hein, pessoal? O jogo é tenso, disputadíssimo. Mas tira cinco. O Maia quase que deu branca, matou ali, pretorou com o seis, hein, pessoal? O outro está se encaminhando por desfecho, hein, pessoal? Maia, velho, o senhor ganhoso. Dois a zero. O Maia está uma terceira partida, velho. O Maia ali, rolou quatro ali, quase que deu branca, de novo. Vamos ver se o canhoto cola o bolo nove, tá? O outro deslocou ali também. Praticamente, é atribu o nove, hein, o jogo está em aberto ainda, pessoal. Nada, nada resolvido aí, né, pessoal? Maia versus o canhoto, pessoal. Maia agora tentou matar o quarto aqui, puxar pro quinze, acabou passando a bola, pessoal. O quarto da boca, como ainda ficou bom ainda, tá em aberto o jogo, hein, pessoal? Vamos ver agora o bolo nove, o bolo não foi o oito, ele vai agora descolar o quinze, galera. O outro está feridoso, hein, pessoal? O quinto, vê? O outro está... O Maia tem chance de dizer que está parado, hein, pessoal? O outro não foi ferido na descolada do quinze, o Maia, vamos dizer, o Maia vai ficar com o que está. Foi bom, inteligentemente, tem chance de estar acima, o Maia tem a chance de executar a parada, hein, pessoal? Se executar, vai pra três a dez, Maia, não é dos canhoto, não é? Maia executou, três a dez, Maia em cima do canhoto. É isso aí, pessoal. Estamos aqui na quinta rodada do sexto campeonato de sinucre, de Palmas, Londrina, Paraná. Valeu, galera! Boa, 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 boa.